Olá, a programação cultural da região dos Inconfidentes está recheada de atrações. Confira agora na agenda o que separamos para você e faça sua escolha. O Festival de Ópera de Ouro Preto continua encantando a cidade. Nesta sexta e sábado, às sete da noite, o evento vai contar com o espetáculo O Caixeiro da Taverna, uma verdadeira ópera em formato teatral. Os ingressos são limitados e podem ser comprados pelo Simpla por um valor simbólico. Também nesta sexta, às sete e meia da noite, será a abertura da exposição de obras artísticas que homenageiam os 180 anos do fundador da Escola de Minas, o Claude Henrique Orsex. O coordenador do Museu de Ciência e Técnica da Escola de Minas da UFOP, Magno Campos, deu detalhes da exposição presente. Confira! Este ano nós estamos comemorando os 180 anos de nascimento do fundador da Escola de Minas, o Claude Henrique Orsex. E em homenagem a essa data, nós estamos organizando uma exposição de um artista plástico de renome internacional, Omar Fran, que gentilmente nos cedeu uma exposição inédita, com esculturas feitas em aço, trabalhadas de forma abstrata. Então não se esqueça, hoje será a abertura da exposição, mas você pode ir visitá-la até o dia 28 de outubro, de segunda a sexta-feira, de 1 às 6 da tarde. A entrada é gratuita e tem mais exposição em Ouro Preto. Anote aí! A Galeria de Arte Nelo Nuno, da FAOP, a Fundação de Arte de Ouro Preto, está com três incríveis mostras em cartaz. Tem a exposição A Continente Mãe, que tem como temática a cultura afro-brasileira. Tem também a marca-texto, que apresenta réplicas de monumentos do Aleijadinho e a trilhas da Independência, que transporta o visitante para uma viagem de 200 anos atrás. Todas as exposições têm entrada gratuita e podem ser conferidas aos fins de semana e feriados de 2 às 6 da tarde. De terça a sexta-feira, o horário para a visitação vai de 9 da manhã ao meio-dia e de 1 às 5 da tarde. E os distritos de Ouro Preto não vão ficar de fora da programação cultural. Veja! Laura vai receber a tradicional festa de Nossa Senhora do Rosário. Ela começa hoje, às 7 da noite, e segue até o domingo. É isso mesmo, são três dias de festa. A programação é gratuita e inclui uma variada programação religiosa e cultural, com feira de artesanato e gastronomia, além de shows com a participação de grupo de congado e bandas da região. Agora a programação é lá em Santo Antônio do Leite. O distrito vai receber, neste fim de semana, a festa da primavera. O evento começa hoje e vai até o domingo. Hoje a programação vai de 6 da tarde até meia-noite e conta com feira de artesanato, de gastronomia e diversos shows. A programação completa você confere no Instagram da festa. Ainda em Ouro Preto, neste domingo, em homenagem ao mês das crianças, o Museu Bouliet tem programação especial direcionada aos pequenos. E se tem diversão, também tem gostosuras com pipoca e algodão doce liberados para o público. Veja! A equipe do setor educativo do Bouliet vai oferecer, às 10 da manhã, para crianças que têm entre 7 e 11 anos, a oficina Estampando Barroco em cores. A oficina tem vaga limitada e as inscrições podem ser feitas pelo telefone 3350-5246 ou pelo e-mail educativo-museubouliet.org.br. E às 11 da manhã, tem Marcelino Chibiu, com a apresentação de Causos para Gente Miúda, uma coletânea de histórias especialmente pensadas para o público infantil. E lá em Mariana também tem muita programação cultural neste fim de semana. Na Mina Del Rey, já está acontecendo a Expo Mariana 2022. O evento segue até o domingo e a diversão é garantida. A exposição é de graça e conta com shows de artistas locais e nacionais. E já pulando para o feriado do dia 12 de outubro, o distrito de Padre Viegas vai receber o 18º Festival de Cuscuz de Sumidouro. O evento vai contar com diversas opções de cuscuz, programação musical variada e muita diversão para as crianças. No Facebook do evento, você confere todos os detalhes. Tem muita coisa, né, gente? É só escolher e se divertir. Aproveite o fim de semana. Continue acompanhando a cobertura da TV UFOP em nosso canal na TV ou pela internet. É sempre bom ter a sua companhia. Tchau, tchau, tchau.